Imagens de incêndio, você pode estar se perguntando, Thiago, que lugar é esse que tá aí consumido em chamas pegando fogo? Essa era a casa onde morava o tio França, tio França é o terrorista que tentou explodir o Supremo Tribunal Federal, tem mais vídeo aqui do incêndio na casa dele, a polícia foi até a casa dele essa semana, fez lá uma operação de busca e apreensão e levou pra depor a ex-esposa dele, a ex-esposa dele que agora está em estado gravíssimo no hospital, ela estava aí na casa que pegou fogo, a polícia agora tá investigando se isso não é terrorismo, se não há um atentado aí na casa dele, algumas testemunhas, vizinhos deles aí na cidade de Rio Sul, em Santa Catarina, disseram que pode ter sido a ex-esposa que atirou fogo na casa, eles conseguiram resgatá-la, ela tá em estado gravíssimo, teve queimação de primeiro, segundo e terceiro grau, tá no hospital, e aí algumas testemunhas disseram que ela estava em chamas, ela estava em chamas, e que por isso acreditam que ela colocou algum líquido, alguma coisa no próprio corpo, e que aí ela tocou fogo na própria casa, que foi uma tentativa de tirar a própria vida, ou coisa do tipo, porém, a polícia não sabe, às vezes a casa da pessoa entra em incêndio, a pessoa também fica em chamas, saberemos aí depois de alguma investigação, muita gente já começou a falar, pô, peraí, isso tem toda a cara, eu também fui um desses que falei, de queima de arquivo, não queima de arquivo aí, matar a ex-esposa dele, talvez isso também, viu, mas destruir provas que estavam na casa, a polícia fez uma operação de busca, e tirou da casa dele equipamentos eletrônicos e alguns documentos, mas talvez tenha alguma coisa que a polícia não pegou, e que agora ela esteja colocando fogo, não faz sentido alguém colocar fogo na própria casa, você vê aí que era um casal, aqui, os dois tinham aí uma tendência a ser terroristas, né, eu vi bolsonaristas minimizando a ação do tio França, dizendo que, olha, desse terrorista, não vou mais chamar ele pelo nome, vou chamar de terrorista, dizendo que, olha, ele era uma pessoa com problemas mentais e tal, eu vi bolsonaristas dizendo que, olha, vocês estão fazendo piada com esse tipo de coisa, alguém tirar a própria vida, é uma coisa séria e tal, temos que ver aí, precisamos de psicólogos, tratamento para as pessoas com depressão, eles falam, o quê? O Bolsonaro comemorou o aumento de suicídios durante a pandemia, ele comemorou, ele literalmente comemorou, o bolsonarismo não acredita em tratamento para depressão, eles acham que depressão é frescura, entre aspas, aí eles usam isso para tentar aí minimizar o crime de um terrorista, é isso que está fazendo o bolsonarismo, a Janja, no evento lá do G20, ela chegou a falar, o cara lá se explodiu com uma bomba, ela chamou ele lá de babacão, uma coisa assim, aí os bolsonaristas começaram a atacar, dizendo que, olha, vocês estão fazendo piada de um drama, o cara é terrorista, os caras ameaçaram matar os ministros do STF, ele queria dizer para todo mundo que ia matar o Alexandre de Moraes, ele não foi lá uma pessoa com depressão, aí segundo, olha só que coisa, segundo não, não, podem falar, Tiago, mas você não é especialista, pois bem, tem especialista que já falou, aí uma perita que dá aulas para a Polícia Federal, para a ABIN e para o Ministério Público do Distrito Federal, o nome da perita é Conceição Krause, ela falou, ele não é louco, ele não era louco, ele era uma pessoa aí meticulosa que planejou o que ele fez, planejou bem errado, tudo errado o que ele foi fazer, e que ele queria ser aí um coringa da vida real, e ele foi se tornando cada vez mais radical, à medida aí que ele foi se consumindo pelo ódio, então, é isso que aconteceu, talvez com a ex-esposa dele a mesma coisa, ou talvez seja aí uma tentativa de queima de arquivo, ou coisa do tipo, o fato é que os bolsonaristas estão apavorados, apavorados, eles foram aí avisados que teve uma reunião aí do Lula com o Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin Martins, o Gilmar Mendes, e que o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República também se reuniram com o Lula logo após o atentado, então eles estão apavorados, porque o que será que Alexandre de Moraes, procurador-geral da República, chefe da Polícia Federal, Lula, e outros dois ministros da STF, conversaram depois do atentado, pois bem, obviamente, sobre o atentado. E aí, logo depois desse encontro, no dia seguinte, teve a frase do Alexandre de Moraes, em que ele cobra Polícia Federal e PGR para a prisão aí, e ele fala punição, mas ele quer dizer prisão, de todos os que estavam envolvidos na trama golpista, ou seja, não só dos pés rapazes, mas de todos. O fato é que a Polícia Federal está aí, há quase dois anos, investigando a trama golpista, e a Procuradoria-geral da República tem aí dois processos, duas investigações, aliás, que já foram finalizadas pela Polícia Federal e não faz a denúncia contra o Bolsonaro e contra outros aí que ajudaram a dar o golpe de Estado. A PGR fica enrolando e a Polícia Federal nunca acaba a investigação. A cada dois, três meses, a Polícia Federal chega e fala, Olha, descobrimos coisas novas, então queremos mais 90 dias para a investigação. E isso já está desde dezembro do ano passado. Eu tenho vídeos aqui no Plantão Brasil em que eu mostrei, aqui do celular, desse mesmo celular aqui, eu mostrei declaração do diretor-geral da Polícia Federal, dizendo que a investigação acabaria em dezembro. Isso em 2023. De lá pra cá passaram 11 meses. Aliás, a declaração que ele falou foi em novembro do ano passado, passou um ano já. Da declaração, um ano. Do prazo que ele deu são 11 meses a mais. Aí muita gente vai falar, pô, mas a Polícia Federal descobriu aí no começo de 2024, mais provas aí sobre o caso das joias. O caso das joias é um, do golpe de Estado é outro. Ah não, mas a Polícia Federal descobriu aí em 2024 o caso da Abin Paralela. Descobriu aí, fez operações em 2024 nesse caso. Só que a primeira operação do caso da Abin Paralela foi em outubro do ano passado. A declaração que eu estou te falando do chefe da Polícia Federal foi em novembro. Ele já tinha começado o caso da Abin Paralela. Então, se uma coisa interferiu na outra, ele já deveria ter informações daquela altura do campeonato. O que acontece é que está demorando. E o Alexandre de Moraes está impaciente. Está bem impaciente. E agora, você tem aí mais uma investigação que a Polícia Federal vai ter que fazer, né? Vai entrar no meio disso aí. Que é, peraí, quem que tocou fogo na casa? E com qual motivação? Se essa mulher sobreviver, é melhor que sobreviva, porque aí ela vai poder explicar isso para a Polícia Federal. Se foi um atentado criminoso, aí tem que ver, por câmeras de segurança, quem fez esse atentado criminoso, se investigar e com qual motivação. Estavam querendo realmente matar a ex-esposa do tio Franz? Não me pareceu, pelas entrevistas que ela deu, que ela tinha uma conexão muito forte com ele. Ela era ex-esposa dele. Inclusive, bolsonaristas chegaram a dizer que, olha, ele era um cara que tinha depressão porque a ex terminou com ele. Só que ele morava lá com a ex. Será que eles eram ex de fachada? Para encobrir que ela ajudou ele no planejamento disso aí? Será? Não se sabe. O fato é que nessa casa aí, onde ele morava, funcionava ali um chaveiro dele. Só que nas últimas três semanas, ele alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal. E é ali um trailer. E é ali que ele ficou. A Polícia Federal mostrou até imagens do trailer. E no trailer tinha um boné escrito Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Ou seja, boné do Bolsonaro. Ele tinha ali. Então ficou difícil para o bolsonarismo manter a versão inicial de que era, olha, esse terrorista aí não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem uma aí que é investigada aí no inquérito das milícias digitais, que é a do... Eu te atualizei o canal dela. E aí ela fez um vídeo aí com mais de um milhão de visualizações nas redes sociais, dizendo que, olha, não tem como ele ser de direita porque ele é do PL. Mas o PL lá naquela cidade se coligou com o PDT, que é um partido de esquerda, tá vendo? E aí ensinando que o cara é petista. O cara é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Ah, mas em 2020 o PL, o Bolsonaro não estava no PL. Mas a maioria dos bolsonaristas já estava no PL, porque o Bolsonaro saiu do PSL. E aí quem fazia apoio ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados eram o PL, o Republicanos e o Partido Progressista. Só que o Partido Progressista queria ficar no centrão. Não estava aceitando aí, não estava puxando os bolsonaristas fascistas. Quem começou com isso foi o PL. E aí ele foi pelo partido que depois virou o partido do Bolsonaro, o candidato. Ela dizia, não, mas esse candidato, o PL se coligou com o PDT. Mas o PL muitas vezes se coliga até com o PT. Não quer dizer nada. Aí o número do cara, 2222. Peraí, peraí, peraí. Aí você vê um boné dele com o Bolsonaro. O cara atacou o quê? O Supremo Tribunal Federal. Pô, peraí. Fala que esse cara é petista. Nem pedetista não dá. Ele é filiado ao PL. E ele era candidato a vereador e não a prefeito. Não é ele quem faz aí as coligações. Então, se o PT um dia se coligar aí com, vamos supor, com o PSDB, eu sou petista, vão falar que eu sou tucano? Não, né? Em alguma cidade deve ter se coligado, com certeza. Aí eu virei tucano, pô. Peraí. Pois bem, esse era o argumento aí dos bolsonaristas no começo. Deu errado? Porque a Polícia Federal pegou aí as imagens. O chefe da Polícia Federal tem o vídeo aqui no Plantão Brasil. Ele falou, o principal alvo era o Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal recebe três ameaças aí de explosão ou de morte aos ministros todos os dias. Está na hora aí do governo Lula fazer um investimento que é assim, um mega presídio. E não precisa ser um investimento muito bom não, que não precisa das melhores condições para esse pessoal não. Terrorista tem que ser tratado aí, é ruim mesmo. E aí faz lá um mega presídio, prende esse pessoal lá, inclusive manda eles fazerem a obra. Já aproveita que está preso e já trabalha aí para fazer a obra. Não tem que o governo gastar não. E prende esses terroristas todos que estão ameaçando o Supremo Tribunal Federal. O que não pode é ter impunidade. A polícia prendeu nessa semana, vou te mostrar aqui a foto, um hacker. Um hacker que fez aí ameaças ao STF. A polícia está achando que ele tem alguma ligação com esse tio França. Aqui a polícia prendendo o hacker. Aí você, olha a casa dele. O cara parece ser um sofá bom, uma TV grande ali, tudo bem pintadinho. Você vê uma cozinha ali bem feitinha. Quer dizer, o cara tem uma vida, parece uma vida boa ali, de classe média, talvez até média alta. Tem ali, tem tudo, sabe? Aí o cara entra na rede social, ele é contaminado por esse vírus bolsonarista. O bolsonarismo é um vírus. É um vírus daqueles que ele mata, chega até a matar a pessoa nos estágios terminais aí. Olha o que aconteceu com esse aí, com o que se explodiu. E aí o cara que tinha uma vida, você vê ali, não faltava nada pra ele, não é uma pessoa que tá ali passando fome, revoltado com a sociedade. Ele começa a se revoltar com o governo, acha que tá vivendo numa ditadura e resolve usar aí os conhecimentos que ele tem, em vez de pra melhorar aí a situação financeira dele, pra ele ter dinheiro aí pra viajar, pra melhorar pra ele, pros seus queridos e queridas. Não. Ele resolve usar isso pra ameaçar de morte ministros do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, a pessoa... E veja, muita gente que eu conheci que é bolsonarista radical e que eu não converso mais, eram pessoas inteligentes. A pessoa fica cega, completamente cega ali pelo ódio, achando... e sendo levada a cada conclusão burra de que, olha, o Brasil é uma narcoditadura. Pô, mas que coisa burra que vocês estão acreditando. E acontece isso. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente seguir aqui contra essa corja maldita. Falou!